Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia! Eu sou a professora Laudiceia do Instituto Anjo Solidário do C. Ciranda Cirandinha. Vocês estão bem? Espero que todos vocês estejam bem e também a família de vocês. Estejam com saúde, estejam em casa, se cuidando, sempre desabando as mãos para não ficarem doentes. E esperando a nossa volta para o sei, para a gente se encontrar em breve, se Deus quiser. A ProLau está com muita saudade de vocês, saudade de estar com vocês, brincar, cantar, ouvir música e se divertir todos juntos. Hoje a ProLau vai contar uma história bem legal para vocês, bem legal mesmo. O nome da história é João Pé de Feijão. Essa história é bem legal e divertida. E também a Pro vai cantar duas músicas para vocês. A música, sabe qual é o nome dela? Deu uma louca na fazenda. Imaginem que na fazenda os animais trocaram o jeito de se comunicar. A vaga estava se comunicando igual um cachorro. O cachorro se comunicando igual uma galinha. Tudo trocado. Mas depois, no final, tudo voltou ao normal. Essa música é divertida e também ela é legal. Depois, a ProLau vai cantar a música do trem. A música do trem também é bem legal. A Pro fez um trem bem legal, bem grande, bem bonito. E a gente vai cantar a música. E a Pro vai mostrar para vocês esse trem. E vocês vão ouvir o barulho que o trem faz. Porque a Pro vai fazer o barulho do trem. E vocês vão se divertir aí na casa de vocês. Agora, vamos cantar junto com a Pro a música da fazenda? Vamos lá cantar? Vamos? 입니다. E vocês vão se divertir. O barulho do trem. É diferente. E você vai cantando o trem. De repente... Miau, miau. Wow, wow, wow. Piu, piu, piu. Tio, tio, tio. O que é meu irmão? O cocó, o cocó. O cocó, o cocó. O cocó, o cocó. O cocó, o cocó. Olhem, pois não apareceu uns caras sumindo o seu lugar. E as estrelas de anãe começaram a se matar. Você vai estar com o mundo de cor. E também é montanha, água e água e água. É com a escura. O fundo do nosso fundo da natureza. O fundo do nosso fundo da natureza. O fundo do nosso fundo da natureza. A cena é melhor eu tenho certeza. O fundo do nosso fundo do nosso fundo. O cachorro tá batido. Lá, 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 lá. O pedido tá meando. Piu, 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 piu. Ouous do nosso fundo. O 1946 Toca Oấc do nosso fundo. Oaltetko vocês viram que bagunça que virou nessa fazenda mas depois tudo voltou ao normal todos os bichos começaram a fazer os seus barulhos normal como antes mas tava tudo bagunçado vocês viram que bagunça que esses animais fizeram na fazenda por isso que o nome da música é Deu a louca na fazenda né depois eles voltaram de comunicar como sempre era antes né e agora agora a gente vai fazer sabe o que a gente vai ouvir a história do João pede feijão vamos lá pronto agora vamos começar a nossa história vocês vão ficar ouvindo aí né e a prova vai contar aqui para vocês a história do João pede feijão bom essa história ela é legal era uma vez um menino que se chamava João e ele morava junto com a mãe a mãe dele esse aqui era o João né João pede feijão e essa aqui é a mãe dele e moravam os dois em uma casinha e eles eram muito pobre morava num sítio muito longe distante da fazenda da cidade e eles tão pobrezinho chegou um dia e eles estavam passando necessidade eles não tinha nada para comer a única coisa que eles tinham no pasto era uma vaquinha somente aquela vaca e a mãe do João teve uma ideia e disse filho pegue a vaca que a gente tem vai até a cidade nem de ela para a gente poder fazer compra comprar o nosso mantimento que a gente não tem mais nada para comer tadinha dela ela não tinha mais nada para comer em casa a única coisa que tinha era a vaquinha e o João disse sim mamãe vou levar a vaquinha para vender e ele levou a vaquinha para vender foi até a cidade levou a vaquinha levou a vaquinha quando ele estava indo né levando a vaquinha para vender ele encontrou um homem encontrou um moço e o moço disse para ele menino onde você está indo e o João disse estou indo levar minha vaquinha para vender para comprar alimentos para nossa casa a gente não tem nada para comer minha mãe pediu que eu vendesse essa vaca para comprar alimento e o homem falou para o João menino eu dou para você três feijão feijões mágico em troca da sua vaca e o João ficou feliz e ele disse sim eu aceito três feijões mágicos oba e ele aceitou os três feijões mágicos e o homem deu para o João três feijões mágicos então o homem pegou então o homem pegou então o homem pegou a vaca e foi embora com a vaquinha porque ele comprou a vaca do menino e levou embora para a casa dele e o João foi tão feliz com aqueles três feijões ele achava que ele achava que era mágico e ele achava que era mágico e ele pegou aquele feijão e trouxe veio todo feliz da vida dando risada e chegou perto da mãe dele e disse oh mãe olha aqui o que eu trouxe três feijões mágico vendia a nossa vaca por esses três feijões eles são mágicos vai ajudar a gente a mãe ficou muito furiosa ficou nervosa com o João porque ela achava o que fazer com três feijões ela ficou tão irritada que ela pegou aqueles três feijões e o João tinha pegado em troca da vaca e jogou fora e o João ficou tão triste tão triste e entrou no quarto dele e foi dormir e dormiu quanto dia amanheceu quando ele acordou ele olhou para cima e viu uma linda árvore que tinha nascido e é o pé de feijão e ele ficou olhando aquela árvore tão grande enorme e ele subiu naquela árvore e foi subindo 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 quando ele chegou lá em cima daquela árvore sabe o que tinha lá um castelo em cima da árvore tinha um castelo lá no topo da árvore e dentro desse castelo tinha uma galinha e essa galinha ela pulou para cima do menino João e pulou em cima dele e ele corria para lá e para cá dentro daquele castelo quando de repente o gigante que morava naquele castelo acordou acordou e disse menino menino essa galinha ela não deixa ninguém entrar aqui você entrou e ela está brincando com você então realmente ela gosta de você passa o seguinte pegue essa galinha e leve para sua casa ele deu a galinha para o João e a galinha dava óculos de ouro então João ficou muito feliz e ele disse para João olha quando você sair com essa galinha você desce da árvore quando você chegar lá embaixo você pega o machado e corta a árvore para ninguém subir aqui em cima para me incomodar e assim fez o menino pegou a galinha que gostou tanto dele e trouxe ele desceu naquele pé de pijama até embaixo quando ele chegou embaixo ele cortou a árvore cortou a árvore e a árvore caiu a árvore caiu porque o homem pediu que ele cortasse para ninguém subir na árvore para incomodar ele então passou nos tempos essa galinha começou a botar ovos de ouro e ela botou muito ovos de ouro sabe o que aconteceu? a mãe e o João eles ficaram tão felizes conseguiram tanto dinheiro pagaram todas suas dívidas e viveram felizes para sempre sabe porquê? Sabe porquê? Porque João ganhou a galinha que botava ovos de ouro ele ganhou do gigante, o gigante deu de presente para ele e através dessa galinha a mãe e o João conseguiram dinheiro para sobreviver comprando mercadoria e também pagando todas suas dívidas e viveram felizes Gostaram da história? Gostaram, né? Agora a gente vai cantar mais uma música a música do trem! Vamos lá cantar com a Pro? Vamos? Prontinho! Agora vamos cantar a música do trem maluco! Música bem animada! Olha aqui a Pro fez! A Pro fez o trem! Olha aqui o trenzinho! Piu-ui! Vamos cantar a música junto com a Pro? Vamos aí na casa de vocês Tá bom? Vamos lá cantar e divertir O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo vulco-vulco até chegar no Ceará É bom rolar o pai, mãe, filha Também sou da família, também quero regular O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo vulco-vulco até chegar no Ceará É bom rolar o pai, você diz que dá na bola Você diz que dá na bola, na bola, você não vai O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo vulco-vulco até chegar no Ceará É bom rolar o pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero regular Vulco-vulco-vulco-vulco Vulco-vulco-vulco Êêêê! O trem maluco, viu? O trem maluco quando sai do Pernambuco Ele faz o quê? Vai fazendo vucu-vucu Até chegar no Seara Vocês viram o trem que a Pro fez? É um trenzinho maluco Que sai do Pernambuco Legal, essa musiquinha, né? Bem pequenininha, mas legal Gostaram? Gostaram do trem? E gostaram da música? Gostaram, né? Então tá bom Beijo pra vocês, fiquem com Deus Tchau!